E aí pessoal da Zona da Fotografia, beleza? Como é que vocês estão? Então hoje eu tô aqui pra fazer aqueles vídeos rápidos que eu prometi pra vocês que eu ia começar a fazer, tipo, de vez em quando E comemorando essa semana que chegamos a 30 mil inscritos, galera 30 mil inscritos é inscrito, padedel E pra comemorar isso eu vou fazer um vídeo por dia durante essa semana Não que eu vá gravar um vídeo por dia, eu vou gravar todos hoje Vou lançando um por dia, tá? E o vídeo de hoje, sem propaganda, sem nada, é vídeo rápido mesmo Eu vou ensinar pra vocês como que desfoca o fundo da tua foto, tá? Muita gente vem me perguntar assim Ah, mas como é que eu faço pra fazer umas fotos igual que você faz que desfoca o fundo? Então pessoal, se você procurar na internet, vai estar te falando um monte de coisa E 98% de tudo que vai ter aí falando sobre desfocar fundo Vai falar sobre a lente Só que, de todos esses Cara, acho que todos falam que você precisa ter uma 50mm, né? Ou uma lente 2.8 Que tem uma abertura grandona, assim e tal Beleza, então quer dizer que se eu tiver uma... Se eu tiver uma 18-55 dessa aqui, não dá? Dá! Pior que dá! E ninguém fala, eu não sei porquê Mas tem algumas limitações Lógico O desfoque legal é realmente com lentes bem abertas No caso desse aqui, o 1.4 Mas você consegue fazer Você consegue desfocar as coisas até com 5.6 Ou aberturas até mais fechadas, tá? Isso depende de alguns fatores Eu não sei se vocês lembram do vídeo que eu fiz aqui da D5200 Eu mostrei a minha 50mm, eu fiz as fotos dela pra mostrar o ISO E ali, naquele vídeo, eu fiz aquelas fotos com o 5.6 Como vocês estão vendo aí, o fundo tá bem desfocado E eu fiz com a 18-55, tá? Com abertura 5.6 Não foi nem com 3.5 3.5 ficaria até melhor Mas existem alguns fatores Vamos falar primeiro Das 50mm Que realmente é o que o pessoal mais usa aí pra fazer desfoque nas fotos Então eu vou mostrar pra vocês Eu tô aqui com a minha 7 E eu vou colocar as 50mm nela E eu vou fazer algumas... Algumas coisinhas diferentes pra vocês Eu vou fazer melhor Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar minhas 50mm na T4 E vou mostrar pra vocês Durante o vídeo Porque não é só pra foto que isso funciona Funciona pro vídeo também E eu vou mostrar pra vocês como é que fica o aspecto Beleza? Pera aí, eu já apareço de volta Então tá aí, ó pessoal Ela tá procurando foco Tá vendo? Eu tô gravando agora Pode ver que tá mais fechadinho o quadro aqui Mas eu tô gravando agora em 1.4 Vocês podem ver que vocês não veem nada lá Agora ele vai focar lá atrás pra vocês verem Tá lá meu quarto lá, ó Ele focou lá E agora eu vou entrar E ele vai desfocar lá e vai focar Fica um aspecto mais bonito no vídeo Parece uma coisa mais profissional assim Eu pareço até um cara mais bonito E isso é pela abertura E isso é pela abertura Se eu for chegando mais perto Ele vai continuar focando E vai desfocar mais ainda lá atrás Tá vendo? Você já não tem noção do que é este borrão aqui Se eu vier mais pra trás Ele vai focar em mim E aqui começa a ter alguma forma Tá vendo? Então deixa eu vir mais perto Eu acho que é 35 centímetros que eu posso chegar Ó Borrou tudo lá Tá vendo? Então esse é um efeito que dá na foto Pela abertura Isso se chama profundidade de campo Isso que eu estou fazendo lá Se eu for filmar em um f22 Que você viu o mais fechado dessa câmera Lá ia ter foco E aqui em mim vai ter foco também Então se você quer fazer uma foto Com um desfoque grande Um desfoque bonito Você tem que ter uma lente Que tenha aberturas maiores Maior de tamanho de abertura Números menores Do que 2.8 Tá? Então dá pra fazer E fica muito bonito Como vocês estão vendo Fica um aspecto bem bacana Aí você vai me perguntar Marcio, por que você não grava sempre assim? É... Porque eu preciso ficar muito longe da câmera Tá vendo? Aí o desfoque já não fica tão bonito Se eu pudesse ficar mais próximo Vou lá, vai focar Se eu pudesse ficar mais próximo Assim ficaria mais bonito Tá vendo que minha orelha tá desfocada já? Ó, eu vou ficar mais perto Ó, tá vendo aqui? Minha orelha desfocou já Que nem minha foto Do perfil do Facebook Então tipo Esse desfoque é muito bonito E conforme você vai fechando Ó, foca, foca, foca E conforme você vai fechando O teu diafragma Ele vai focando mais pra trás E pra frente Então você vai ter mais foco No terceiro plano E no primeiro plano E eu vou ensinar pra vocês agora A fazer É... Foto desfocada Né? Que você consiga desfocar o fundo Com esse mesmo esquema que eu falei De distância E abertura E tudo mais Com uma 18-55 Que é o caso aqui Da D5200 Que ainda tá aqui comigo Tá? Então eu vou mostrar pra vocês Qual que é o raciocínio Pra que você possa fazer Essas fotos Beleza? Eu só vou trocar a lente ali E... E... Eu vou botar Sendo frio Então eu voltei aqui Com a outra lente Como vocês podem ver Muda bastante o aspecto E isso não é só vídeo Isso é foto também Então por isso que eu falo Invistam em lentes Uma lente dessa aqui A 1.4 Ela é um pouco mais cara Ela deve estar custando Uns mil Mil e 200 Mil e 300 reais Mas a 1.8 Que não dá tanta diferença Assim de qualidade E desfoque Ela custa aí 400 reais 300 reais Vale muito a pena Ter uma 50 Eu sempre falo isso pro pessoal E agora como fazer Uma foto desfocada Com uma 18-55 Galera Vamos lá Isso tem muito a ver Com profundidade de campo Lógico Com zoom Tá? Então qual que é Qual que é a A tele máxima Que a tua lente Pode chegar No caso dessa aqui É 55 milímetros E tem a ver com Distância Tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar O objeto que você vai fotografar E colocar o mais próximo Possível da tua câmera Nas lentes aqui embaixo Procura aí na tua lente É... Vai ter ali Um... Ou um negócio escrito macro Ou uma florzinha Ou alguma coisa do tipo É... Aqui tem um... Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui tem Um infinito Aí tem ali Tracinho 0,28 metros Então o que que quer dizer? Quer dizer... É... Quer dizer que O mais próximo Que você pode conseguir Foco com essa lente É 28 centímetros Eu tenho uma chaveirinha aqui Que é um negocinho Coloridinho Meio... 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 Mas... Minha moleque Quero expor na chave Vou colocar aqui A bem na... Na beirinha Deixou Reposicionando a câmera Em 3, 2, 1 Então tá aqui O meu chaveirinho Cês tão vendo Eu vou usar Uma lente 18-5, 5 Aquela maravilha Vou colocar A minha abertura 5, 6 Tá? Porque essa lente Ela é 3, 5, 5, 6 Eu já expliquei isso Em outros vídeos Então ela é 3, 5 Você pode abrir até 3, 5 Quando ela tá Em 18 milímetros E quando ela tá Em 55 A abertura máxima Dela é 5, 6 Tá? Então sempre coloca No máximo de zoom Que tua lente vai Tá? Então no caso aqui 5, 5 Coloca um cartão Com a câmera Senão não vai rolar E você vai Nos 28 centímetros Que você tem ali Que a tua lente Falou pra você Que você pode Chegar nessa distância Pra fazer a foto Vou fazer a foto Se liga Tá? Então ó Eu fiz a foto E Vou mostrar pra vocês Aqui o resultado Direto na câmera Sem que vocês falem Que eu Toma, limpo, animagem Alguma coisa assim Tá vendo? Com uma Deixa eu dar um zoomzinho Aqui ó Com uma 18, 5, 5 Galera Eu consegui Esse desfoque Tá? Então O que vocês Tem que fazer? Vocês tem que usar A abertura máxima No zoom máximo Tá? Quanto mais zoom Você tem Mais você desfoca Eu vou mostrar pra vocês Agora Aqui tem uma 18, 135 Vocês já viram Aquele vídeo Que eu falei A diferença da 18, 5, 5 Que são alguns milímetros Elas são iguais Qualidade de imagem E tudo mais Tá? O que eu vou fazer? Eu vou ajustar A minha exposição Para 5, 6 Tá? E 135 milímetros Aí você vai mexer Em velocidade E ISO Não deixa pra baixo De 60 Então pode colocar lá 60 Ou dependendo De onde é que você está Se está com um lugar Muito com luz Pra fazer essa foto Deixa eu fazer aqui Pra mostrar pra vocês Então dá uma olhada Deixa eu dar um zoom Aqui de volta Dá uma olhada Aqui Olha o desfoque Que eu consegui Com 5,6 Tá vendo aqui Todo mundo tem uma lente 5,6 Então parou esse negócio De tipo Ah, eu não consigo Fim desfocado Porque minha lente é ruim E tudo mais Então tá provado aqui Que você pode sim Fazer uma foto Bem desfocada Com a lente 3,5 5,6 Beleza galera? Esse foi o vídeo Rapidinho de hoje Valeu Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clica no gostei Favorita Comenta A palavra desse vídeo É A palavra desse vídeo É remela Sabe remela Do canto do olho Que eu acabei de tirar Um aqui Que eu achei Então a palavra do vídeo De hoje é remela Escreve aqui Remela Escreve se você gostou Escreve se foi útil E um beijo pra vocês E compartilha os vídeos Compartilha E se inscreve no canal Se você não é inscrito Beleza? Falou Até mais E tchau